O dom real, Deus despertou Nos seus fiéis, dom de curar Toda a doença, Deus sarou E saraínda e vai sarar Por Jesus, por Jesus Ó, não falhou, nem vai falhar Ó, que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus És cego, crê que tu verás És mudo, crê que vais falar És surdo, crê que ouvirás És coxo, crê que vais andar Fé em Deus, fé em Deus Crê que Jesus vai te curar Ó, que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Do que sofreis, meus rins pulmões De febre, gripe ou coração De tosse, nervos ou lesões De pele, dentes, defluxão Sarareis, sarareis Pelo poder da oração Ó, que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Fechai as capas e vereis As maravilhas do Senhor Tirai as pedras e gozareis Das grandes bênçãos do amor Fé em Deus, fé em Deus A quem rendemos o louvor Ó, que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Quando a doença nós vem ter Em Deus devemos confiar Pois Jesus Cristo tem poder Pra num momento nos curar Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Que é poderoso pra sarar Ó, que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus